Música A gente foi convidado pra assumir a diretoria editorial da revista da Lorde e a nossa proposta com a revista é que ela tenha, além de beleza, que é o ramo principal da Lorde Perfumaria, né? Maquiagem, todo o serviço do salão, perfumaria, a gente vai ter muito de comportamento, saúde, tem gastronomia um pouquinho e principalmente moda, nesse conceito a gente vai incluir algumas matérias sobre moda e um editorial de moda seguindo as tendências de primavera-verão, alto-verão, que é a duração da revista, né? Cerca de 4 meses, 5 meses que é o que a gente tá fazendo aqui hoje, que é esse editorial de moda bem completinho, tem um conceito divertido entre o fofo e o mais agressivo, mais rock'n'roll, pra aproveitar todas as vertentes da personalidade de uma mulher nós escolhemos trabalhar com cores candies, em contraste com cores neon, que é uma tendência escolhemos shapes bem fofinhos, em contraponto de roupas mais pesadas, como a jaqueta da Harley Davidson que a gente escolheu, uma jaqueta de corinho fake verde da Devoray a própria maquiagem, ela traz também, ela carrega esse conceito das cores neons e ela se transforma a mesma base pra o dia, pra menina fofa e depois um pouco mais pesada pra mostrar esse outro lado mais rock'n'roll o trabalho que vai ser feito é posterior à foto, a gente vai trabalhar com muita ilustração então isso acaba dando uma ideia diferente e não só a foto em si isso eu acho bacana, a gente vai dar uma combinada também do fundo branco clássico mas também a gente vai trabalhar com fundo preto e essas ilustrações em cima que eu particularmente estou até curioso pra ver como é que fica depois porque a gente só põe o esboço da foto, mas tem toda uma pós-produção pela equipe do programa Costume também, que acho que vai ficar bem legal a revista foi prensada pra transmitir matérias de beleza, saúde, moda tudo do mercado do luxo e de perfumarias seletivas e a gente está fazendo com muito carinho e amor e passando os valores da loja e aí e aí Legenda Adriana Zanotto